Olá, meu nome é Charles Fricks, eu sou ator e eu tô fazendo esse vídeo para demonstrar minha insatisfação em relação a mais uma medida que eu considero absurda desse governo provisório que a gente tem agora do senhor Michel Temer, que é a modificação, o cancelamento da qualidade artística e cultural que a TV Brasil nos presta, sobretudo nos últimos anos, assim, quem já assistiu a TV Brasil, já passou, já viu algum programa, é nítida a diferença de qualidade que os programas têm no canal, um canal público e que através dele também, além da diversidade, além de ser um canal que prioriza a diversidade cultural, sexual, de cores e raças e opiniões, é um canal também que através dele você pode ter, lógico, é um canal do governo, então você tem uma outra visão de assuntos que estão acontecendo e que a grande mídia só mostra sempre um lado dos mesmos assuntos e na TV Brasil você tem a chance de ver o outro lado também e isso é muito importante que a gente tenha essa opção de informação. Então, fica aqui o meu registro porque é sempre um absurdo quando entra um novo governo que não entrou, que é provisório, mas que esse provisório quer modificar algo que é tão bom, que tem tanta qualidade como a TV Brasil e a sua programação. Fica aqui o meu registro para tentar de alguma forma cancelar esse absurdo, assim como tantos outros absurdos que a gente está vendo nesse governo provisório, que vai ser provisório, assim como absurdos como o MINC, que esse absurdo, então, é como que descancela um Ministério da Cultura depois de tanto tempo, tanta demora, tanto esforço para conseguir um Ministério forte como é o Ministério da Cultura, que tem os seus problemas, mas que nem por isso é motivo para você cancelar o Ministério inteiro, anexando a educação, que ainda tem gente que elogia isso como se fosse alguma coisa boa. Então, fica aqui o meu registro para que fique a TV Brasil com a sua programação de excelência e fique o MINC, Ministério da Cultura, que a gente demorou muito para conseguir e não vou tirar assim tão fácil.